E aí meu amigo é só clicar e já sair tocando, entendeu? Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bom, é isso aí. Beleza, como vocês viram aqui na descrição, esse aqui é um vídeo muito rápido, vamos direto ao ponto. Pra vocês que estão aqui, que são da galera do Mac, que é instalar o contact player 8, no caso 8 player, a gente já tá trazendo pra você que é muito melzinho na chupeta, beleza? É muito fácil, beleza? Bora lá? Simples. Primeiro o que você vai fazer? Você vai abrir o Google, entendeu? Aqui no Google, você vai estar escrevendo native access e dá um enter. Abrindo qualquer um desses lugares aqui, desses resultados, você pode estar clicando em qualquer um deles. Pode clicar nisso aqui, native access to. Chegando nessa tela, você pode ficar tranquilo, eu também vou deixar nos comentários aqui, os links pra você ir direto pra lá, beleza? Pode ficar tranquilo. Chegando aqui, o que você tem que fazer? Você tem que estar logado na sua conta. Tá vendo aqui que eu estou logado na minha conta? Tá vendo aqui? É muito simples. Se você não tem conta native em instrumentos, você cria sua conta, beleza? Não tem erro. Se você não tem, é só você criar uma conta. Se você não sabe como fazer isso, acesse os vídeos do Contact Player 7 e do Player 8, que você vai ver lá direitinho como criar a conta, tá tudo certinho lá. Só seguir o passo a passo lá que você vai conseguir fazer sua conta 100%. Feito isso, depois de você ter feito o acesso na sua conta, entendeu? Bonitinho, você entrando naquele link que a gente deixou aqui pra vocês, ou digitando o native access, você vai estar chegando nessa tela aqui, beleza? E aqui, tanto aqui em cima, tá vendo? Como aqui embaixo, você tem as opções de download, tá vendo? Tem download pra Mac Intel, download pra Mac M1, M2 e download pra Windows. Pra você que tem o Windows, você vai clicar aqui. Pra você que tem Mac, você vai clicar numa dessas, é, é, um desses dois aqui. Um desses dois links. Vai depender do seu sistema que você estiver usando, entendeu? Quando você baixar o instalador, não tem erro. É só dar next, next, next e pronto. Entendeu? O native access vai estar instalado. Esse programa que você está vendo aqui na tela, é o native access. Tá vendo? O native access é um programa onde você tem acesso a todo o sistema da IK, multimídia. Entendeu? Depois que você tiver instalado o sistema do native access, você vai dar dois cliques nele, e ele vai pedir a sua senha e o seu usuário. Que é o mesmo da conta aqui, ó. Tá vendo? Da native instrumentos, da IK, multimídia. É o mesmo. Então, você não pode perder essa senha e nem o usuário. Beleza? Feito isso, é só você digitar na hora que o native access pedir. Quando você dá dois cliques, ele vai aparecer desse jeito aqui, ó. Tá vendo aqui? Você vai dar dois cliques nele, ele vai aparecer pra você, pra você colocar a senha e o usuário. Feito isso, você vai dar dois cliques nele, ele vai começar a abrir e vai fazer a varredura no seu sistema, pra ver se você já tem alguma coisa instalada. Se não, na hora que você clicar, ele vai estar abrindo pra você desse jeito. Geralmente, ele abre assim, ó. Com a tela bem menorzinha, ó. É só você clicar aqui, e tá abrindo a tela completa. Feito isso, aqui, dentro do sistema da native access, Pra ficar mais fácil pra você, geralmente, ele abre nessa tela aqui. Na tela de home, tá vendo? Aí tem muita coisa legal aqui. Pra você ir direto para o contact, é só você vir aqui no cantinho aqui, tá vendo? Escrita aí, ó. Library. Você vai clicar aqui, e aqui em cima, na parte de cima, tá escrito aqui, ó. Contact. Você vai clicar aqui em cima, e vai rolar pra baixo. Entendeu? Aí você vai estar vendo aqui embaixo, as versões do contact que você pode estar instalando. Tá vendo? O contact 6 player, o contact 7 player, e o contact 8 player, que é o novo. Que agora já estamos na versão 8. Entendeu? É muito simples. É só você estar escolhendo um dos contact que você quer instalar na sua máquina, e ele vai estar instalando. Lembrando que essas versões aqui, é a 7 player, né? Não é o contact completo. Mas como a gente, quem já está no canal, já sabe que o contact player, é o mesmo contact, só com algumas reservas. Tem muita coisa legal pra ele, dá pra você tocar, dá pra você gravar. É só seguir o canal, assistir os vídeos que a gente faz, que já tem lá no canal, que você vai ver o tanto que esse programa, ele é top. Dá pra usar perfeitamente, dá pra tocar. Entendeu? É muito fácil. É muito fácil. Inclusive, você consegue instalar por aqui, as livrarias que já são grátis. Só que dentro aqui, tem várias livrarias grátis, já para o sistema do contact. Entendeu? Entendeu? Que você consegue estar instalando, e já sair tocando. E pra quem já é do canal, sabe que das novidades que a gente deixou no contact, do vídeo do contact 8 player, nesse vídeo aqui, para quem é do canal, já sabe, mas para você que ainda não conhece, o vídeo do contact 8, mais recente, que é esse aqui, a gente mostra a nova versão do contact player 8. Entendeu? E as coisas que vieram com ele, as novidades, tem muita coisa legal aqui. Entendeu? Compensa muito você estar instalando ele. E, aliás, compensa muito você assistir esse vídeo até o fim também. Que você, tem coisas lá que a gente deixou, é, só para a galera que acesse até o fim. Entendeu? Então, é muito fácil. Você fez isso, entendeu? Você vai estar escolhendo o contact, que você quer instalar, e pronto. Para instalar o contact também, não tem erro. É simplesmente você clicar, escolher a versão. Tá vendo? Tem a versão 6, a 7 e a 8. Tá vendo? Você pode escolher qualquer uma delas. Eu te aconselho você instalar a última versão, que nós estamos agora na versão 8 player. É só você dar next, e pronto. Ela vai aparecer desse jeito aqui, ó. Só clicar em install, e pronto. No meu caso, como eu já tenho ele instalado, tá vendo? Já aparece aqui, open. E uma vez instalado, o contact instalado, é só você abrir. Ele vai aparecer desse jeito para você. E aí, meu amigo, é só clicar, e já sair tocando. Viu? Top, né? É isso aí. Para a galera do Mac, que não sabia de que forma está instalando, é muito fácil. Só lembrar de, na hora de você estar aqui no... Na... Na área do Nativo Acesso. E saber... É escolher qual os sistemas que você vai instalar. Qual os sistemas que é o seu Mac, né? Se o seu sistema é o Apple Silicon, ou Mac Intel. Né? Ou as versões Mac M1, M2, né? Você sabendo qual que é, você pode baixar e instalar. Geralmente, quando você baixa e começa a instalar, e o seu sistema não é compatível, o próprio sistema do Mac já vai te informar que aquela versão não é compatível com ele. Então, é só você vir aqui abaixar a outra. E... Só alegria, meu parceiro. Beleza? É isso aí, galera. Videozinho curto, muito direto. E... Estamos aí com o nosso bonitão. Como sempre. E... Se você puder, se inscreve no canal, dá aquela força pra gente. Se você gosta desse tipo de vídeo, quer continuar até recebendo atualização sobre... A área de estúdio musical, produção musical... É... Programas, plugins... Nossa, a gente fala muita coisa por aqui. E tem muita coisa. Tanto no nosso... Aqui no nosso canal, quanto aqui no nosso site. Se você não conhece, esse aqui é o nosso site. Aqui a gente coloca... Tem... Sai matéria direta sobre no mundo da música. Enfim, tem muita coisa legal aqui. E tem uma área... E a gente disponibiliza downloads por aqui. Tem muita coisa legal aqui também. Pra se você quiser... Tá baixando. E a gente coloca tudo na faixa. Beleza? É isso aí. Valeu galera. Um abraço e tchau. E aí Tchau, tchau.